Música Aborto, um assunto muito debatido, afirmou Lise, secretária nacional de mulheres do PT. O único partido, segundo ela, com resolução aprovada a favor do aborto. As mulheres não fazem aborto porque elas gostam, porque elas querem, porque é bonito, porque é bom. Mas faz, às vezes, por uma necessidade. E a história tem provado que nos países onde o aborto foi legalizado, o último país onde teve o aborto legalizado foi Portugal, o índice de aborto não aumentou. O que aumentou, o que diminuiu foi o índice de morte materna. Ou seja, as mulheres deixaram de morrer porque estavam grávidas, ou faziam aborto de maneira precária, e passaram a ter direito à saúde. A legalização do aborto gera opiniões diferentes, até entre pai e filha. Para Stephanie, que vive no Texas, Estados Unidos, a mulher é que tem que decidir. Já o pai pensa diferente. Pessoalmente eu sou contra, entendeu? Porque eu sou a favor da vida, né? Então, é um tópico muito polêmico, complexo, né? Então isso depende realmente de cada pessoa. Eu sou contra. A legalização do aborto é um assunto polêmico. No último dia, 29, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal revogou a prisão preventiva de cinco médicos e funcionários de uma clínica de aborto. Três dos cinco ministros que compõem o colegiado consideram que a interrupção da gravidez nos três primeiros meses não configura crime. A decisão vale apenas para o caso específico, mas abre precedente na mais alta corte do país para a descriminalização, ou seja, o fim da prisão, para mulheres ou médicos que realizam aborto. Aqui na Assembleia Legislativa, o assunto teve repercussão. Primeiro, deixar bem claro que essa queda de braço entre o Legislativo e o Judiciário, ela não é salutar. Primeiro que quem faz leis é o Congresso, é o Parlamento. E nós não podemos, de forma alguma, conceber que três juízes se unam para decidir uma questão que é extremamente polêmica, que a sociedade se divide sobre essa questão. A ampla maioria é frontalmente contra qualquer tipo de legalização do aborto, porque acredita que a vida acontece desde a sua concepção. Então, quem são esses três juízes para definir que a vida começa no terceiro mês? Então, é um fator lamentável. Creio que, nesse momento, o Congresso precisa se posicionar e o próprio Judiciário precisa entender que essa é uma questão que não se resolve em uma canetada. É uma questão que se resolve com uma ampla discussão com a sociedade. Ao aceitar, de uma maneira calada, aquilo que foi uma decisão judicial, para mim, que é médico, eu me sinto omisso. E, portanto, estou tendo as manifestações nesse sentido, de uma maneira radicalmente contrária que se faça a liberalização do aborto, dando como sendo permitido no primeiro trimestre da gravidez, como algo preocupante, algo que, a meu ver, é como se você achasse que nós, homens, podemos decretar a pena de morte. Agora, o que é pior? Decretar a pena de morte para um ser que não fez mal a ninguém?